8051, 8051, 8051, 8051, 8051... Ah, esse aqui é assunto para outro vídeo. Vamos falar desse aqui. Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um Somente Leitura. O primeiro Somente Leitura de 2017 e hoje vamos demonstrar, trazer para você a dica de livro, o melhor livro para microcontroladores 8051. Eu já citei ele muitas vezes aqui no canal, que é o microcontrolador 8051, detalhado do Nicolosi. Eu já falei desse livro aqui, eu já falei desse livro aqui e hoje vamos falar desse livro aqui. Microcontrolador 8051, detalhado do Denis Nicolosi. Aí está esse livro aqui, é o mais completo em teoria sobre microcontroladores 8051. Então, recomendo que você faça a leitura desse livro, se você ainda não leu. Eu já li ele duas vezes, quando eu estava na universidade e depois também, já li para revisar alguns conceitos. Então, vale muito a pena o microcontrolador 8051, detalhado do Denis Nicolosi. Por que vale a pena? Porque tem muitas informações pertinentes aqui e é uma leitura muito fácil de você fazer. Então, para você ter uma noção, você que está começando a aprender processadores, por exemplo, na universidade, ou até mesmo está começando as lógicas de eletrônica digital, ele inicia aqui com fundamentos básicos. Então, ele traz aqui sistemas numéricos, conversão entre bases, bytes e kilobytes, números sinalizados, números reais, números com pontos flutuantes. Aí fala de aritmética binária, portas lógicas e álgebra booleana, lógica combinacional. Veja que tem muitos conceitos que são relevantes para você estudar microcontroladores, que eu sempre bato nesta tecla aqui no canal. Você precisa ter a lógica digital em mente para trabalhar com microcontroladores. Um dos grandes problemas do Arduino, atualmente, é que a galera começa a programar Arduino, começa a desenvolver projetos em Arduino, baixar sketches, baixar bibliotecas, utilizar shields, mas não sabe nem como funciona uma porta ENDO, uma porta inversora, uma porta XOR. Então, realmente é muito importante você estudar eletrônica digital. Então, o livro é um resumão dessa lógica digital na primeira parte e depois ele entra a fundo nos microcontroladores 8051. Deixa eu achar aqui o índice e dar uma pincelada para vocês aqui. Aí temos o que é um microprocessador, o que é a família 8051, clock, ciclos de máquina e reset, os ports, ele fala dos registradores, os ports, o conjunto de instruções, interrupção. Então, ele dedica um capítulo inteiro para interrupção, isso é muito relevante no mundo dos processadores. Timer também, um capítulo único apenas para os timers, então, destrincha ali, fala detalhadamente de cada detalhe. Eu recomendo uma leitura bem bacana para você. Então, no capítulo 8 ele fala sobre serial, e aí expansão dos ports e capacidade de memória, software, e aí tem alguns desafios. Para vocês terem uma noção, você que já acompanhou o curso aqui no WRKids Channel, de Assemble para 8051, o curso está fundamentado neste livro aqui. É claro que tem umas pinceladas do Salvador, que vocês também conhecem bastante, mas principalmente o 8051 detalhado. Aquele curso está bem fundamentado neste livro aqui. E falando em 8051, já está disponível na nossa loja o kit Paradoxos 8051. Fabricamos um novo lote, então, corra lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição, wrkids.com.br. Garanta já o seu kit, tem a versão com gravador, USB e sem gravador. Então, aí está a Paradoxos 8051, para você fazer as práticas com os microcontroladores 8051. E tem também a Paradoxos Pepto, que muitos estavam me perguntando para você praticar com o microcontrolador Speak. Show de bola, então. Este livro, como eu disse, é recomendadíssimo. Ele deve estar na sua biblioteca com toda a certeza. E o nosso amigo Nicolosi, é engenheiro eletrônico, mestre em engenharia elétrica, doutor em engenharia elétrica, professor universitário de engenharia elétrica e instrumentação médica, vice-diretor de bioengenharia da Fundação Adip Jateni. Então, não é qualquer um que escreveu isso aqui. Beleza? Microcontrolador 8051 detalhado para você. Comece a ler agora e pratique com os microcontroladores 8051. Nosso kit é sob medida também para isso. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, favorite e compartilhe com a galera. Aqui embaixo tem um botão vermelho, se você não é inscrito no canal. Clique nele, inscrever-se e marque do lado o sininho para receber atualizações. Aí você tem todos os vídeos do canal sempre como notificação para saber quando lançamos novidades. E aqui tem vídeo todo dia, cursos, projetos, tutoriais, muito conhecimento para você. Valeu audiência, aquele abraço e até a próxima. Deixa aí no comentário do vídeo quantos livros você conseguiu ler no ano de 2016. O meu número para 2016 é 19. 19 livros, eu particularmente queria ter lido mais do que isso, mas foi o que eu consegui devido à correria do dia a dia e ao curto tempo dedicado à leitura. Então, a meta minha para esse ano é cerca de 30 livros. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas tenha sempre em mente isso de desligar a televisão e abrir um livro que com certeza você vai ter muito mais conhecimento e muito mais produtividade.